Boa noite, bom dia, boa tarde pessoal Hoje o que eu queria trazer aqui para todo mundo É a ideia e as profecias sobre a vinda do Mashiach Para falar tudo sobre o que tem sobre esse assunto A gente precisa fazer aqui uma aula de 10 horas mais ou menos Aqui a gente só vai dar uma palinha e uma ideia E que nem está escrito no livro de Mishlei que Shlomo Amelech escreveu O rei Salomão falou Você dá para o sábio e ele aumenta o entendimento dele Através de uma dica que você dá, ele aprende tudo A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é Mashiach, o que é o Messias O Mashiach é uma pessoa que ele vai ensinar para toda a humanidade O caminho correto para servir o Criador Ele vai ser uma pessoa muito inteligente Vai ser uma pessoa com uma força espiritual muito grande E com um nível de profecia muito, muito grande Quase que nem Moisés, Mosher Abeno E vai ser mais sábio que o rei Salomão E ele vai ensinar a toda a humanidade Como servir a Shem Até o ponto que não vão mais existir mais países E se não vai existir um rei que vai ser o Mashiach Ele vai ensinar e explicar para cada um e cada um como fazer a vontade do Criador Agora existem alguns sinais principais que traz o nosso Tanakh E esses sinais é o que eu vou falar um pouquinho aqui Para a gente ver e abrir um pouco os nossos olhos Que Leat Leat, de pouco em pouco A Shem está trazendo os sinais e o Mashiach para o mundo A primeira coisa que a gente tem que saber é um pouquinho de história Que durante dois mil anos, um pouco mais, desde que o templo sagrado foi destruído O segundo templo sagrado foi destruído pelos romanos A terra de Israel está praticamente desolada Ela está desolada Os historiadores escrevem nos livros que eles não conseguem acreditar Como essa terra não dá frutas Como essa terra não tem árvores Porque simplesmente não existia ninguém Na terra de Israel existiam muito, muito poucas pessoas Era uma terra completamente desolada E faz mais ou menos 300 anos Os Yeldin começaram a voltar para a terra de Israel aos poucos E faz 180 anos, 60 anos Voltaram os Yeldin, 70 anos, 80 anos Voltaram os Yeldin em massa para a terra de Israel Então quando as coisas foram escritas Não faziam nenhum sentido Por isso é uma prova que é uma nevoá É uma profecia Um dos pontos que está escrito aqui É o seguinte Eu estou lendo aqui em Zacarias 13 A Shem, o Criador está explicando para todo mundo Que no final dos dias O povo de Israel vai voltar para a terra de Israel E o povo de Israel vai ser o principal assunto de todo mundo Não só das pessoas que estão ao redor Dos países que estão ao redor Se não todo mundo Até os países mais longínquos vão falar sobre Israel É um país desse tamanho É um país muito, muito pequeno Mas ele vai ser o centro do mundo Todos os olhos vão estar virados para Israel Até o ponto que vão vir todos os países Para uma guerra em Israel Todos os países vão se juntar Vão ter aqueles que vão estar em guerra entre eles Mas eles vão vir guerrear entre si E também com Israel E fala o Criador Qual vai ser o motivo dessa guerra O grande motivo dessa guerra Fala o Criador Naquele dia Diz o Eterno dos Exércitos Aproxima-se o dia Do Eterno Existe um dia Que a Shem já sabe qual vai ser esse dia No qual no meio de ti Serão divididos teus despojos Vai existir uma guerra tão grande Onde todos os despojos vão ser divididos depois dela E reunirei em batalha Contra Jerusalém Todas as nações E a cidade será tomada As suas casas saqueadas As mulheres violadas Está aqui uma guerra muito grande E o Criador acabou de explicar Qual é o motivo da guerra Jerusalém Jerusalém vai ser o motivo da guerra Uma coisa que faz Cem anos não fazia nenhum sentido Como que Jerusalém É uma cidade que ninguém se importa Uma cidade que não é o centro do mundo É uma cidade pequena Muitos povos conquistaram Mas nunca foi o centro do mundo Não Jerusalém vai ser o centro do mundo Quer dizer Todo mundo vai falar sobre Jerusalém E vai existir uma guerra Alguns vão falar que Jerusalém é nossa Outros vão falar que Jerusalém é nossa E vão guerrear por causa disso E todos os povos vão estar falando sobre isso Na continuação Fala Hashem Naquele dia não haverá luz Mas sim nuvens densas E pesadas Será um dia conhecido De Hashem Não será nem dia nem noite Vai ser um dia onde vão existir nuvens As pessoas não vão conseguir saber Se é dia ou se é noite Mas ao entardecer Voltará e haverá luz Hashem fala pra gente Que no meio da noite Ao entardecer Quando estiver de noite Não vai ter mais luz Vai ter uma luz muito grande Hoje em dia Todo mundo entende Do que está se falando aqui Está se falando de uma guerra E de uma explosão tão grande Mas tão grande Essa explosão Que ela vai Trazer luz Pra todas as pessoas No meio da noite Continuando Hashem agora fala Qual vai ser a praga Que ele vai trazer E é muito importante saber Toda vez que está escrito Nos nossos livros Que Hashem vai trazer Não é ele vai trazer De uma maneira milagrosa Senão ele causa Que isso acontece De uma maneira natural De uma maneira natural Que nem o dilúvio Foi chuva Foi chuva De uma maneira Exagerada Mas foi chuva É de uma maneira natural O Criador faz acontecer as coisas Esta será a praga Com qual o Eterno Ferirá a todos os povos Que guerrearão Contra Jerusalém Então qual vai ser a praga Para todos esses povos Que vieram guerrear Sua carne se fundirá Enquanto ele se mantém Sobre os seus pés Quer dizer A pessoa vai ser queimada Viva E os seus olhos Se derreterão Em suas órbitas E a língua Se destruirá Em sua boca A gente vê aqui As pessoas vão estar em pé E elas vão começar A derreter A carne deles A língua deles Os olhos deles Vão sair das órbitas Naquele dia Haverá entre eles Pânico e pavor De axé Cada um Agarrará a mão Do seu próximo E se porá contra ele Continuando Idêntica será a praga De volta vão morrer Uma guerra química Por Jerusalém E o que me levou A trazer isso Para vocês Simplesmente Uma pessoa que abre Os olhos Para ver tudo O que está acontecendo No mundo Fazer uns 100 anos Não existia Um país Para usar O din Hashem Trouxe a gente Para a terra De Israel Hoje em dia O assunto Que se fala É Jerusalém Todo mundo Está falando Sobre Jerusalém Junto com isso Que todo mundo Está falando Como Jerusalém Sobre Jerusalém Está todo mundo Falando Sobre bombas Atômicas Sobre bombas Químicas E um país Começa a fazer Bombas químicas Muitos países A gente sabe Que eles já tem Bombas químicas Ontem Me falaram Eu vi uma notícia Que um País falou Eu não quero falar Os nomes Por isso Estou falando Dessa maneira Um país Falou Que se aquele País Fizer uma bomba Atômica A gente também Vai fazer Uma bomba Atômica Todo mundo Está se preparando Para uma guerra Química Por Jerusalém Isso já está Escrito Em Zahariah Em Zacarias 13 e 14 Assim também Está escrito No final Do livro De Daniel Aqui não é hora De explicar Mas o ponto De tudo isso Que a gente está Falando É um Abra os seus olhos Que os dias Estão chegando E depois que Os dias chegam Não dá mais Para voltar atrás Quem provou Que ele faz parte Daqueles que servem Hashem Enquanto tudo Estava escuro Ele sim Vai ter mérito Depois que tudo Está claro Não existe mais mérito E não existe mais Escolher entre o bem Ou mal Porque simplesmente Não vai mais existir mal Que nem está escrito Em Eshaia Em Isaías Está escrito Que Hashem Vai simplesmente Acabar com todo o mal Que existe na terra Que seja a vontade De Hashem Que cada um e um Abra os seus olhos Internos e externos E veja o que está acontecendo Para voltar Para os caminhos Da Torá Em Isaías Em Isaías Amor Em Isaías Obrigado.